Conduzia alcoolizado e sem carta um automóvel furtado em Famalicão. A PSP deteve um casal com 29 e 32 anos por condução sob efeito de álcool, condução sem carta, furto de viatura e tráfico de droga em Famalicão. O casal foi detectado na terça-feira à noite, pelas 23h50, quando seguia de carro na avenida 9 de julho em Famalicão. Foram mandados parar por uma patrulha da PSP e o condutor acusou uma taxa de crime de 2,36 gramas por litro. Diligências posteriores permitiram apurar que o automóvel havia sido furtado e que o suspeito também não possuía qualquer documento que o habilitasse para o exercício da condução. De seguida, o casal foi sujeito a uma revista de segurança, tendo sido encontrado na posse da mulher 126 doses da X, o que motivou a sua detenção por tráfico de estupefacientes. Mais uma notícia, Rádio Portuense, também não te esqueças de subscrever o nosso canal, aqui no canal YouTube Rádio Portuense. Subscreve agora, ativa as notificações. Segue-nos também em radioportuense.com Até já! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho